Vocês querem aprender a gravar um vlog? Então vejam este vídeo para aprender como não gravar um vlog Exatamente Então, o suporto era, como eu disse no podcast anterior, fazer um vlog de jeito CALA A BOCA Hoje eu estive a gravar um vlog de jeito A mostrar assim, a falar, né? Como toda gente normal Mas não, não foi isso que aconteceu E hoje estou aqui para vos mostrar como não gravar um vlog As próximas cenas que vão se ver a seguir É o que vocês não devem fazer se quiserem gravar um vlog Por que que eu fiz? Porque eu sou uma merda de youtuber E não sei gravar vlog Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara É pá, saber até sei, mas eu tenho vergonha É isso Eu não gravei um vlog de jeito que eu tive vergonha Ô mano, pare de ser cagão, caralho Boa pessoal, tudo bem com vocês? Bem comigo está tudo ótimo E desta vez estamos aqui para um vlog Exatamente Eu vou de férias durante poucos dias para um camping Camping Bangalô, acho que é assim o nome De uma casa que tem quartos e dá para dormir lá Vou amanhã, que é quarta-feira dia 18, acho eu E volto já no sábado São poucos dias, por isso eu vou já começar por fazer a minha mala Porque eu vou amanhã de manhã Já são tipo meia-noite Já são praticamente uma da manhã Não sei se está para ver São quase uma da manhã e eu vou fazer agora a minha mala E eu às 8 da manhã acho que já vou para lá Por acaso eu vou com um amigo e com a minha cunhada Com o meu irmão e com os pais da minha cunhada Beleza E eles já estão lá Eu era para ir hoje só que por uns contratempos Porque foi marcado em cima da hora Eu só vou amanhã Porque ainda tenho de jantar que ainda não ajeitei Tomar banho Que ainda não tomei banho Para ir embora É isso Bora lá, eu vou começar a fazer a mala Pelo menos tenho de escolher a roupa E a mala está vazia E eu agora vou ter de escolher a minha roupa Vou ter de ir ao meu armário e escolher uma roupa Não é preciso muita porque é preciso roupa de frio Porque está a chover Ok, pronto eu já escolhi uma roupa Uma roupa Agora vou ter de arrumar a minha mala Eu não tenho muito jeito para arrumar coisas na mala Ok, não tenho jeito nenhum Ainda bem que a roupa já estava dobrada Levei tipo 4 camisolas só Porque já é pouco tempo E não vou mudar muito É só mesmo caso aconteça alguma coisa 2 par de calças mais que eu vou amanhã, né Ah puxa, esqueci-me da roupa da manhã Mas tudo bem Acho que nem é preciso tantas camisolas Mas ok Vou levar também 2 calções de banho Este aqui acho que está bom Estes aqui Os calções de banho Que é para ir para a piscina Que lá tem piscina Ok E estes aqui Ok, também vou levar estes aqui E vou levar 2 pullovers Ok Porque está frio Pelo que me disseram lá Está frio Com o City frio Não é que aqui esteja muito calor Mas está frio, ok Pronto, acabei a mala Só faltam as cuecas e as meias Mas vocês não precisam me ver a meter isso E é isso De resto acho que não preciso fazer nada Vou mais algumas coisas que tenho de levar Mas de resto é isso A mala já está feita Bom dia pessoal São praticamente Eu nem sei o que eu estou a falar Eu acabei de acordar quase São 8 e meia Já acordei Era um Até que me dá 10 minutos Ou alguma coisa assim Já me vesti E agora vou ter de fazer um pouco O resto da mala A meter mais algumas coisas Vou começar a ir Por isso Bora lá Estou com muito sono Fui apenas dormir às 4 da manhã Fazer as coisas Editar o vídeo De quinta-feira passada Não sei se é quando é que este vídeo Está a sair O podcast no caso Por isso já Mas bora lá Uhu Uhu Depois tu já tinhas chegado Ali é a piscina Onde está verde e azul Era a piscina coberta E aqui onde eu mostrei agora É a recepção Chegai É o vento Sério Ok a partir daqui Já era quinta-feira Um dia depois E eu não gravei mais nada Da minha cara Eu só gravei agora Tipo nos pés Onde é que eu estou a ir Para a piscina Claro como eu vos disse Como vocês podem ver Eu estou com uns calções de piscina Então era claro que eu ia para a piscina Aqui como vocês podem ver É um pátio Ok ao lado da piscina Onde se tomava café Onde tinha o bar e tudo E ali onde estou a entrar agora Era a piscina de cá de fora A piscina descoberta Aquela piscina que fica cá fora Que estava um frio de rachar Então é por isso que eu não fui Que só fui no último dia Que estava um pouco mais quente Na sexta-feira no caso Foi um dia depois Ok não sei porque eu estou a dizer Foi na quinta E depois só fui na sexta Eu agora estou aqui Mas eu é claro que vou para adentro Porque tem ali uma de dentro Como vocês devem ter visto Ao começo lá na recepção Como eu disse na recepção A aberta da recepção Era lá a este coisa aqui É aqui a piscina E eu acho que vocês estão feios Quando nós chegamos O pessoal vai-se embora Vocês nesta parte devem estar a perguntar Onde é que estás tu a falar A dizeres que vais fazer as coisas É que só está a aparecer as coisas E mais nada Onde é que está o resto Boa pergunta Eu também gostaria de saber Complicado E por último É claro que eu também não falei Aqui está rápido Aqui eu passei Era a coisa principal Que eu tinha ali um campo de futebol Ali um supermercado Um restaurante Um snack Para ir lá comer Como vocês podem ver Que tem ali parece-se umas batadas fritas E o resto estava a andar até o meu campinho E mais nada Eu não gravei mais nada Bem Agora que aprender como não gravar um vlog É fácil Quando quiserem gravar um vlog Não sigam as minhas dicas Não façam como eu É isso pessoal O vídeo de hoje foi este Um vlog Não sendo um vlog Era para ser um vlog Mas não saiam um vlog Já sabe Inscreva-se no canal E deem o vosso like Fui E deem o vosso like Tchau E aí